Olá, tudo bem? Meu nome é Mário, Mário Sérgio Gonçalves. Eu sou natural de Itajaí, Santa Catarina. E estou aqui para relatar um pouco da minha história, o que Deus fez na minha vida. Eu era usuário de maconha, cocaína e crack. Eu tive três internações na minha vida. A primeira delas foi no ProVida, Itajaí. E tive duas passagens pelo SOS Vida Jovem. E ali, na época, no ano de 2002, ainda era uma casa de madeira. E até uma vez, eu conversando com... Eu sou um dos mais velhos aqui dessa turma, de passagem por ali. Até conversando com um amigo meu, que também passou por ali. Daí ele falou assim, achei engraçado, que ele falou assim, Pô, nós somos um dos fundadores do SOS, cara. Então, o negócio é antigo, esse caso é antigo, esse amor é antigo. Então, eu tive essa passagem em 2002 e depois tive outra passagem em 2005. Então, foi assim, algo que transformou a minha vida. Foi uma transformação, muita mudança. Até na época, na segunda vez, na primeira vez, foi com o pastor Giovanni. E na segunda vez, foi com o pastor Ulisse. Até o pastor Fernando, eu conheci ele aqui na igreja de Luiz Alves. Que aqui, antigamente, tinha uma igreja também, aqui em Luiz Alves. Uma congregação, e eu conheci o pastor Fernando ali, a gente congregou junto. Hoje, ele é o pastor da Casa de Recuperação. Então, olha só como passou o tempo. E hoje, eu congrego, né? Sou membro da igreja, onde ele é pastor aqui em Luiz Alves. Então, assim, eu tenho uma boa vivência com o pastor Fernando, com o pastor Lapa, com o pastor Luiz Hermínio. E sou muito grato por essas pessoas que Deus colocou na minha vida. O pastor Ulisses e o pastor Giovanni, também, no passado. E, assim, o SOS tem sido uma olaria de Deus na vida dos homens, nas famílias. Cara, se for mesmo olhar no profundo o que Deus tem feito, como Deus tem resgatado vidas e famílias, restituindo, colocando homens nas suas posições, restaurando casamentos, restaurando famílias, colocando, alinhando esses homens. E hoje, eu sou um exemplo. Eu sou um testemunho vivo disso. Que Deus fez na minha vida através daquela casa. Através dessas pessoas que Deus levanta para estar ali fazendo tudo isso. E sendo usado dessa forma. Eu sou muito grato. Sou muito feliz. A minha família tem muito a que agradecer. Meus filhos hoje são casados, são professores. A minha vida hoje, ela respira isso tudo. A minha vida transpira isso tudo. Então, hoje, eu posso dizer, em nome de Jesus Cristo, que o SOS Vida Jovem foi e tem sido fundamental na minha vida até hoje. Porque até hoje a gente está dentro disso. A gente está dentro desse contexto, dentro dessa história. Amém? Porque é uma base para essa igreja, para esse ministério. E eu sou muito feliz. Muito gato. Amém? Se eu não estivesse ido para o SOS, eu estaria morto. Essa é a verdade. Não tem nem outras palavras. Eu estaria morto. Porque, como eu falei, no ano de 2002, eu era um dependente de maconha e cocaína. Em 2005, eu já era um dependente do crack. Então, eu já estava caminhando para um precipício. Eu estaria morto. Essa é a verdade. Não tem mais nem menos. Estaria morto. Amém? Amém. Amém. Amém.